e ao tráfico de drogas. Parabéns aí a todos os meus colegas. Olha, gente, Felipe Rosendo da Silva, ele foi preso após assaltar um motorista de aplicativo. No momento da ação aí, a vítima reagiu e acabou ali colidindo o carro e pedindo socorro à população. É, olha aí, ó. Presta atenção que eu falo sempre de tornozeleira aqui. O Felipe, aí que foi preso, usava uma arma de brinquedo e acabou sendo espancado pela população. Põe aqui pra mim na tela. Quando a polícia militar chegou à rua Humberto Lomeu, no bairro Granja, Portugal, encontrou o carro nessa situação aí que a gente está vendo, nessas fotografias que a nossa equipe de reportagem teve acesso. O veículo estava virado, depois que o motorista por aplicativo, esse é um veículo por aplicativo, a informação que nós temos é que o carro foi tomado de assalto e o motorista acabou reagindo à ação criminosa, bateu o carro exatamente nesse trecho que a fotografia mostra aí pra gente. A informação é que o motorista pediu ajuda e a população de pronto veio até o encontro dele. Dentro do carro, além do motorista, estava o assaltante, identificado pela polícia como sendo Felipe Rosendo da Silva. A população, então, tentou fazer justiça com as próprias mãos. O rapaz foi bastante agredido pela população. Se não fosse a chegada da polícia, teria sido vítima aí, possivelmente, de um linchamento. A ocorrência foi trazida para o 10º Distrito Policial, que é a delegacia aqui do bairro de Antônio Bezerra, onde esse rapaz acabou ficando preso depois que toda a situação foi apresentada para a delegada Ana Vitória. Vale ressaltar que o suspeito preso já tinha antecedentes criminais. Ou seja, a reação, aí no caso do motorista por aplicativo, quase termina aí em um acidente ainda mais grave. Na verdade, o profissional ficou entre a cruz e a espada. Ficou com a vida nas mãos do assaltante e também aí, agora, com o prejuízo do carro, que é um instrumento de trabalho dele. Vale ressaltar que a arma que o assaltante usava era uma arma de brinquedo. No caso, era um simulacro de uma pistola, que também foi apreendida pela polícia militar e apresentada na delegacia. É Manuela Braga para o Cidade 90. Tá aí, muito bem. Rapaz, não tem jeito não. Não tem jeito não. Vagabundagem que é tomada de conta aqui do nosso estado, apesar da polícia estar sempre atenta, né? Mas vamos lá. A gente dá uma pausa aqui nas notícias, porque o Márcio Lopes está trazendo um recado.